Pega minha, pega minha, pega minha, pega minha, pega minha picareta, bota a bota, pica preta, bota a bota, fica quieta, bota a bota na buceta. Pega minha, 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 Tô, tô, tô Tô, 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 tô Bota na canela, 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 b As piranha do doze do cica dançando é o esculacho, ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda, pra baixo ela joga a bunda Vem na salienciazinha, salienciazinha, se eu tiver com tesão aperta a pica caixaninha, se eu tiver com tesão aperta a pica caixaninha Ai que tesão maluco, não tô me desaguentando, se eu te guarda na minha frente, seu peru vem penetrando Ai que tesão maluco, não tô me desaguentando, se eu te guarda na minha frente, seu peru vem penetrando Mas esse é o Alves no beat, o moleque é boladão As piranha do doze do cica dançando é o esculacho, ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda, pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda, pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Vem na salienciazinha, salienciazinha, se eu tiver com tesão aperta a pica caixaninha Ai que tesão maluco, não tô me desaguentando, se eu te guarda na minha frente, seu peru vem penetrando Ai que tesão maluco, não tô me desaguentando, se eu te guarda na minha frente, seu peru vem penetrando Seu peru vem penetrando Mas esse é o Alves no beat, caralho, só lança braba DJ Alves, mané Pode começar, pode começar Essa mulher é porra louca, tá com a mão nas minhas coisas, quer que abaixe o meu shot, tá querendo um bote Essa mulher é porra louca, tá com a mão nas minhas coisas, quer que abaixe o meu shot, tá querendo um bote Bote, 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 bote Bote, 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 bote Mas esse é o Alves no pit, caralho, só lança braba Essa mulher é porra louca, tá com a mão nas minhas coisas Quer que eu baixe o meu shot, tá querendo um pop-up Essa mulher é porra louca, tá com a mão nas minhas coisas Quer que eu baixe o meu shot, tá querendo um pop-up Essa mulher é porra louca, tá com a mão nas minhas coisas Quer que eu baixe o meu shot, tá querendo um pop-up Quebra-borda louca, tá com a mão nas minhas coisas Olha só, tchau! E se você normalmente não tiver depth em passar porra louca Tem muita música que eu baixeu porra louca Mas esse é o Alviz no beat, caralho, só lança brava Avisar, avisa É picanela, vai É picanela, vai É picanela É picanela, vai É picanela, é picanela Vai Mas elas quer fuder, tão tarada, tão com fome Vem, vem dar a bucetinha, vem dar a bucetinha Quer fuder, quer, quer, quer fuder Quer fuder, quer, quer, quer fuder Quer fuder, se envolve em buscar errado, que ganha você vai ver Quer fuder Já que tu tá com tesão, hoje eu não quero tá xota, hoje eu quero teu butão É picanela, vai Hoje eu não quero tá xota, hoje eu quero teu butão É picanela, vai É picanela, vai Hoje eu não quero tá xota, hoje eu quero teu butão É picanela, vai É picanela, vai Vem, fode, me bota Com força legal Que tropa é essa? Sua carinha que é do mal Botaria gostosa Os cria se amarra Vou jogar minha xereca Só nos cara que é de raça Vem na sacanagemzinha Safadeza com as safadinhas Vem, DJ Corri de cima, vai Vai, machuca com força minha buceta Sei que tu é safado e na cama representa É picanela Com força minha arrebenta Hoje eu não quero tá xota, hoje eu quero teu butão Vai, machuca com força minha buceta Vai, machuca com força minha buceta Vai, machuca com força minha buceta Vai, é picanela É picanela Vai Hoje eu não quero tá xota, hoje eu quero teu butão É picanela Vai, é picanela Vai Hoje eu não quero tá xota, hoje eu quero teu butão É picanela Vai, é picanela Mas e se eu ouvir, não pede caralho, só lança graba Vai, vai O ritmo agora é esse Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai